Os escravos de luxo da Faria Lima. Por trás das camisas de marca que desfilam pelos restaurantes da Faria Lima, existem pessoas submetidas a condições de trabalho degradantes. Por que eu selecionei esse texto para a gente ler hoje no Dia do Trabalhador, gente? Porque esses trabalhadores que acham que são burgueses, que são descolados às vezes da realidade, que estão ali na Faria Lima fazendo o serviço sujo das elites, eles precisam entender que a exploração também chega neles. Quem imagina que por trás das camisas de marca, que desfilam pelos restaurantes da Faria Lima, existem pessoas submetidas a condições de trabalho degradantes. Durante 15 anos eu fui redatora publicitária em quatro das maiores agências de propaganda do Brasil. Freelancers em outras e até hoje convivo com amigos empregados em algumas delas. Ninguém fala publicamente sobre o que acontece nessas agências, porque se fizer isso nunca mais arrumo emprego. Como agora estou fora desse meio, eu posso contar para vocês. Em uma das agências que eu trabalhei, um diretor de criação que acabara de chegar recomendou que durante o expediente eu fizesse o meu trabalho e depois fizesse campanhas destinadas a outros redatores a fim de provar que eu era tão boa quanto eles. Por meses eu trabalhei todos os dias das nove à meia-noite, inclusive aos sábados e domingos. Um colega que vinha trabalhando cerca de 18 horas por dia nessa época chegou a dormir algumas vezes embaixo da mesa, porque, segundo ele, não valia a pena ir para casa para dormir só algumas horinhas. E nosso chefe sabia disso. Parece um caso isolado, mas não é. Todo mundo que trabalha em agência de publicidade sabe que não há horário fixo. Os turnos se prolongam ao sabor da demanda, podendo ir madrugada dentro. Prática normal nas vésperas de apresentação, sem um centavo de hora extra. Um dos momentos mais deprimentes da minha trajetória profissional foi o dia que eu resolvi sair na hora do almoço para doar sangue para o pai de um amigo. Quando eu estava com o elástico pressionando meu bíceps, o celular tocou. Está onde? Tirando sangue. A agulha já entrou? Não. Então levanta, porque se tirar, talvez precise esperar um pouco. E você tem que voltar agora. O trabalho que urgia por extra profissional não era o parto de um bebê ou um incêndio com vítimas. Era adaptação de um comercial de 30 para 15 segundos, o que tornava esse comercial tão urgente. A marca que assinava. Uma das maiores empresas de telefonia do Brasil. E isso explica tudo. Nesse sistema, cuja face caricata é a Faria Lima, quem instala o chicote e dá o ritmo é a grana. Se na base do organograma... Aliás, é muito curioso que esse texto tenha saído publicado na Folha de São Paulo, tá, gente? Lembrando que o grupo Folha, chefiado pelo Luiz Frias, é dono de um banco chamado PagBank e eles constantemente publicam textos afagando a Faria Lima. Tem uma inteligência editorial na Folha de liberar esse assunto, mas isso é muito importante para todo mundo poder comprar. Fala, Áurea Lis Gouveia. Boa noite a todos vocês. Décio Kerrer Marques. Obrigado por vocês estarem nos acompanhando aqui. Se na base do organograma está o criativo e no topo um CEO chamado Money, quem está no meio? A direção da agência e muitas vezes a multinacional e os investidores que a controlam? E os clientes que sabem muito bem o que se passa dentro daquelas paredes, mas seguem cobrando prazos que, eles também sabem, só podem ser cumpridos por uma equipe movida a prestações de Jeep e doses de Rivotril e Red Bull. As grandes marcas que estão nas telas bancando boazinhas para o consumidor, subitamente verdes, feministas e antirracistas por pressão do mercado, fecham os olhos para um esquema de exploração e abuso que muitas vezes envolve ainda outros tipos de mão de obra, como a produção de campanhas fantasmas. Em busca de ganhar prêmios, as agências correm atrás de produzir peças inovadoras que, por diversas razões, não são produzidas no dia a dia. Para isso, escravos da Lacoste são convidados a trabalhar de graça. Nas poucas horas livres que ainda lhe restam, em uma das agências que trabalhei, éramos obrigados a fazer isso nos feriados. Uma vez criada a campanha Fantasma, a produtora de cinema e uma de áudio são acionadas para fazer a peça, com a promessa de que outros trabalhos remunerados no futuro ou ameaça velada de nunca fazê-los. O esquema exploratório ganha novas dimensões, diretor de cinema, fotógrafo, editor, produtor de áudio, músico e locutor trabalham totalmente de graça, sem garantia alguma de receber qualquer coisa depois. Tudo isso com um único objetivo, o dono da agência aparecer com um prêmio na mídia, angariar novos clientes e seguir propulsionando a roda dentada. Uma roda muito maior do que parece, para trabalhar dia e noite, esses profissionais precisam estar empregadas e babás que assumam sua porção de existência doméstica. Na casa de cada escravo de luxo, há outro sem luxo e na casa desse, muitas vezes uma menina deixando de estudar para cuidar dos irmãos mais novos. Se nem quem dirige um Renegade tem coragem de abrir a boca, o que esperar da ponta mais frágil. Não surpreende que muitos acionistas e executivos das grandes marcas tenham tentado reeleger um ex-presidente que sempre trabalhou com afinco pelo desmonte dos direitos trabalhistas. É preciso reforçar as estruturas desses porões onde a bola de ferro é a promessa de felicidade proporcionada pelo último modelo de iPhone. Segundo o sociólogo Orlando Patterson, o que diferencia um escravizado de um servo é a ausência de laços sociais. É possível manter laços saudáveis com semelhantes esquemas de trabalho? É possível se manter saudável? Nos meus anos de agência, vi serem criadas no meu corpo e no corpo dos meus colegas as seguintes campanhas. Herpes, candida, transtorno alimentar, ansiedade, bipolaridade, síndrome do pânico, psoríase, alcoolismo e tricotilomania. Sem falar da morte de um diretor de arte ainda jovem que ninguém pode provar estar ligado ao estresse da agenda, mas, coincidentemente, aconteceu em um período de sobrecarga de trabalho. Em 2009, ainda numa multinacional, precisei retirar as amígdalas. Um novo diretor de criação tinha acabado de ser contratado e, ao ver o meu pedido de licença médica, avisou, se você sair agora, que entrei, pode pegar mal para você. Como eu estava tendo amidalite de repetição, achei por bem fazer o procedimento. Quando voltei, poucos dias depois, eu fui demitida. Desde então, virei freelancer e, aos poucos, fui deixando de trabalhar para as agências. Hoje, falo pelos que não tiveram a mesma sorte do que eu. A sorte de ser demitida, precarizada, explorada e essa coluna da Folha realmente está muito boa. É uma reflexão para profissionais como eu, para publicitários, para pessoas de comunicação que acham que são privilegiados e estão nesse esquema que a gente está vendo aqui.